Fala aí rapaziada, tudo beleza? Olha só, a notícia de hoje eu vou contar pra vocês, listar pra vocês na verdade 30 novos celulares que a Xiaomi tá lançando uma atualização aí pra incluir o recurso chamado de expansão de memória RAM o intuito é o que? Se houver alguma necessidade de, por exemplo, o aparelho tem 4, 6 ou 8 GB de memória RAM o que eu duvido muito é faltar memória, a necessidade de mais memória RAM esse recurso vai fazer com que seja utilizado parte do armazenamento interno do telefone pra transferir pra memória RAM o limite é 5 GB e mais recentemente, na verdade, algumas semanas atrás, a Xiaomi lançou esse recurso pro Redmi Note 10 Pro ou seja, ele ganhou mais 2 GB de memória RAM, totalizando 10 GB de memória RAM e agora a Xiaomi lançou o recurso pra mais de 30 modelos eu vou listar pra vocês agora todos esses modelos que estão nessa lista e aí vocês vão comentar na seção dos comentários se o seu modelo tá na lista ou não se o seu modelo recebeu essa atualização com esse recurso ou não eu creio também que inicialmente essa atualização tá sendo lançada pros modelos que são vendidos exclusivamente na China mas a qualquer momento vai chegar também nas unidades globais e eu vou precisar da sua ajuda pra comentar na seção dos comentários os comentários pra saber se esse recurso chegou pra vocês e aí você comenta também, né, de como esse recurso ajudou se é que te ajudou ou não mas enfim, vamos listar os aparelhos aqui e aí você já vai aí deixando o like se inscreve no nosso canal também se você ainda não é inscrito deixa o seu like porque não paga nada, né só clica no botão e já tá ajudando no engajamento desse vídeo ok, os modelos são todos da linha Mi, Redmi e Poco vou começar aqui pela linha Poco porque os modelos da linha Poco tá vendendo absurdos aqui no Brasil muita gente comprando através da Amazon Brasil inclusive vou deixar com os links de compra na descrição do vídeo caso vocês queiram ajudar o canal, comprar através dos nossos links porque o preço lá é bacana, é interessante, tem 3 meses de garantia você paga sem juros no cartão então o Poco X3 GT que foi lançado recentemente inclusive a gente fez um vídeo aqui comentando sobre as funcionalidades dele, né as características o Poco F3 também recebeu o recurso o Poco F2 Pro também aí vem as unidades da linha Redmi que também é outra linha que é bastante vendida aqui no Brasil aí tem o Redmi Note 10 Pro 5G que foi o primeiro a receber esse recurso inclusive tem o Redmi Note 9 5G o Redmi Note 9T e o Note 9T 5G são muitos modelos acaba causando um pouquinho de confusão mas eu vou deixar a lista completa aqui na descrição do vídeo porque se vocês não entenderem muito bem os modelos que eu estou citando aqui você vai na lista na descrição do vídeo aí tem o Redmi Note 8, modelo normal aí tem o Redmi K40, o K40 Pro e o K40 Pro Plus tem o Redmi K30 Pro, K30S e o K30 Pro Zoom a maioria desses modelos que eu estou citando aqui são vendidos exclusivamente na China mas não é o caso aqui do Redmi Note 8 aí tem a linha Mi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra Mi 11i, Mi 11 11X 11X Pro mano, são muitos modelos Mi 10 5G, Mi 10 Pro Mi 10 Ultra Mi 10T 5G Mi 10T Pro 5G Mi 10S a Xiaomi realmente causou uma confusão com tantos modelos parecidos ela faz a mesma coisa que a Samsung e aí para finalizar tem também a linha Black Shark que são os smartphones gamer da Xiaomi tem o Black Shark 4 e o 4 Pro e tem o Black Shark 3 e o 3 Pro e o 3S para concluir aí a listagem dos aparelhos que estão recebendo o recurso de expansão de memória RAM o novo recurso aí que a Xiaomi está implementando nos seus dispositivos mas lembrando que esse recurso não é exclusivo da Xiaomi gente tem outras marcas chinesas que também estão trabalhando nesse recurso aí que é a Oppo e a Vivo também fabricantes chinesas bom pessoal, eu vou ficando por aqui um forte abraço e até a próxima